Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saiu do forno o bloco 5 da letra S e mais títulos interessantíssimos. Neste bloco você vai encontrar este livro para download gratuito, Surdo Cegueira Empírica e Científica, do autor Alex Garcia. E já aproveito para convidar você a estar conosco no dia 28 de abril, dia em que vamos dialogar com o autor do livro. Neste card aqui acima você vai encontrar a playlist de todos os autores deste primeiro semestre, no projeto Dialogando com a Biblioteca. Corra lá e já ative o lembrete! Vamos continuar aprendendo com quem nos ensina. Para saber mais sobre cada título deste bloco e baixar o livro, é só acessar os links que estão aqui embaixo. Vamos conferir o bloco 5? Veja aí comigo! E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bom, chegamos ao final do bloco 5 da letra S e... Aqui no forno está saindo o penúltimo bloco, o bloco 6. Na próxima semana, ele já estará prontinho para você. Chegou agora por aqui? Gostou do projeto? Clique nesse card aqui acima e veja as outras letras que já foram apresentadas. Vale lembrar que, em muitas delas, há títulos disponíveis para download gratuito. Se ainda não deixou o seu like, já clique no joinha para eu saber que você está gostando do conteúdo do canal. Clique nessa bandeirinha aqui no cantinho ou faça a leitura do QR Code para se inscrever. Ative o sininho de notificações para não ficar por fora de todas as atualizações. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do canal. E compartilhe com seus contatos para apreciar o canal também. Então, te espero na próxima semana. Grande abraço. Tchau, tchau.